Olá, queridos, muito bom dia. Dia a dia em família está no ar mais uma vez, 25 de novembro, está terminando o mês de novembro e a gente conversando sobre o preparo para a velhice. Vamos lá agora para o texto bíblico então, que diz agora, Pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. 1 Samuel 12, versículo 2. A Bíblia não dá informações sobre como Samuel viveu a aposentadoria depois que deixou a função de juiz. Mas isso não é desculpa para não programarmos a nossa. Algumas coisas precisam ser levadas em conta para chegarmos bem à aposentadoria. Primeiro, expectativa de vida. De acordo com as estatísticas atuais, a expectativa de vida tem aumentado, ou seja, já dá para prever quantos anos, em média, nós iremos viver. Isso exige que planejemos e decidamos como esses dias serão. Segundo, a preparação para a aposentadoria. Assim como ninguém se prepara intelectualmente para casar, lendo bons livros e participando de seminários, o mesmo ocorre com a aposentadoria. Mesmo sabendo que causa uma mudança total no ritmo da vida, pouca atenção tem sido dada a esse tema. Felizmente, já existem algumas instituições mudando esse quadro. Na Europa, existem cursos que ajudam os idosos sobre o momento de abandonar as atividades profissionais em que estão organizadas várias reuniões semanais e profissionais de alto nível. E aí, eles ouvem palestras sobre os problemas médicos, jurídicos, econômicos, sociais e espirituais dessa faixa etária. Um terceiro aspecto são as atividades da aposentadoria. Quem é passivo na vida hoje não será diferente na aposentadoria. E quem é muito ativo pode correr o risco de não se acostumar fácil com tanto tempo livre. É necessário avaliar o estilo de vida que vivemos hoje. Essa reflexão não é fácil, mas necessária. Quem tem outras atividades além do mero trabalho terá mais facilidade para se adaptar à vida como aposentado. Uma coisa é certa, recuse-se a morrer sem ter vivido. A vida é mais do que trabalho. Então aproveite.